Ô Thiago, estamos aqui com o Thiago, ex-Palmeiras, ex-tantas equipes, náutico, tantas equipes, um jogador que, na minha modesta opinião, poderia ter sido mais do que foi pela bola, jogava muito, ganhou-te, habilidoso, hoje estava, né, quando eu faço com arquivos do futebol, é um grupo que resgata a memória esportiva, a memória do futebol, o resgate do ex-jogador. Que legal, prazer falar com vocês, acho que esse trabalho dos ex-atletas, pra gente, todo mundo que faz, a gente fica muito feliz, né, porque são os ex-atletas que fizeram uma história no futebol, e por aí, pra falar de vocês aí, pra fazer nesse grupo, é uma honra participar, pode contar comigo, estaremos aí à disposição. Um grande abraço a vocês aqui no futebol, tchau, um gentil, tamo junto. Obrigado, valeu, tchau.